Referência em gestão do tempo, liderança e produtividade, o empresário e escritor Paulo Kretli esteve em Boa Vista em um evento aberto à comunidade com o tema Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, uma iniciativa da Escola do Poder Judiciário de Roraima. Primeiro, assim, excepcional a iniciativa da Escola do Judiciário de trazer para perto da gente palestrantes com tanta relevância, com temas tão relevantes, inclusive para a pessoa, pessoalmente e para o nosso trabalho. Achei muito interessante, com certeza agregou a todos nós, a comunidade também que foi convidada. Estamos precisando de líderes, estamos precisando de fomentar esse espírito de liderança nos nossos alunos, nas pessoas, no mercado local e eu acho que foi muito bom. Camarada manja mesmo. Liderança não é uma posição, mas é uma escolha que você faz. Então nós temos que trabalhar constantemente essa liderança, primeiro o pessoal e depois para estar apto para ajudar outras pessoas. Não adianta você querer liderar outras pessoas sem antes liderar a sua própria vida. É claro que depois de uma palestra dessa, a gente repensa em muita coisa, em como estão os hábitos da nossa vida, eu, os hábitos que eu tenho falhado. E o mais legal da palestra foi enxergar em como o nosso tribunal tem evoluído, investindo em pessoas. E esse investir em pessoas tem resultado em servidores melhores, em servidores mais eficazes, servidores mais motivados. E tudo o que ele falou hoje aqui, a gente consegue enxergar as sementinhas que o tribunal vem plantando ao longo do tempo e como isso tem semeado, como isso tem florido. Eu espero que seja uma constante e é muito válido, é muito grande, é um pensamento gigante mesmo do tribunal. E parabéns, estão de parabéns. Fantástica a parceria da IJU com a comunidade, principalmente com a comunidade acadêmica, que a gente tem tão pouca coisa, tão pouca oportunidade de ver esses grandes nomes, os escritores, os palestrantes de renome nacional. Então eu achei muito bacana ser convidada. Fiz questão de vir com a minha turma do oitavo semestre, que está se formando agora no final do ano, e que provavelmente, se Deus quiser, serão os líderes do nosso mercado local. Como servidora do tribunal, eu estou muito orgulhosa de participar desse evento, de ter participado de outros eventos que valorizem a pessoa, o ser humano, o indivíduo. E como ser humano, eu estou realizada, por estar aqui, tendo a oportunidade de rever os meus conceitos, rever os meus princípios e poder sempre melhorar como ser humano, como indivíduo e como servidora. Cabe a cada um a se tornar uma figura de transição, isto é, romper hábitos, pensamentos negativos e transformar a sua vida em novos hábitos e pensamentos e atitudes positivas. E dessa maneira, a partir de você, para a frente, nas gerações que irá seguir, você ter uma vida mais ampla. Cada um dos hábitos, ele é baseado em um princípio. E ao seguir esses princípios, você é capaz de obter resultados altamente eficazes. Então, vamos lá.